Fala galera, aqui é o Ruivo, peço automático para mais um vídeo com vocês e galera, no vídeo hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns banners que chegaram né É porque vem chegando bastante coisa no jogo e eu não entronco esse vídeo esses últimos dias, mas tem personagem novo que foi lançado Provavelmente deve vir até outros personagens com uma temática parecida e também alguns banners ok Então vamos lá falar, a Ruivo você vai puxar o King? Eu vou falar nesse vídeo ok Bom, temos um bannerzinho que chegou nessa madrugada né, que é um banner de Holy... Ah, eu ia embaralhar todo, de Holy Cake e Zou, é bem interessante, vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco Temos aqui a campanha Falcamp em 2023, que é outro banner interessante ok, veio junto dessa campanha que eu vou falar um pouquinho para vocês E temos também um novo personagem revolucionário e é uma hashtag 1 ok pessoal, é isso mesmo, hashtag 1 tem personagens em seguida Então provavelmente nós teremos um novo revolucionário chegando no jogo, quem seria? Será que é o bichinho da tesoura lá, que é a parceria do Ivankov, será que é algum dos comandantes revolucionários? Será que eles vão lançar o Morley? Será que eles vão lançar a Belo Bet? É Belo Bet? É isso mesmo né O Carazo, nossa o Carazo, eu acho que seria incrível, mas eu não acho que eles vão lançar os comandantes revolucionários agora Eu acho, minha aposta é aquele carinha das tesourinhas, que é a parceria do Ivankov Mas vamos ver né, o que é que eles vão lançar Então tipo 3 banners chegaram nesse meio tempinho né, também tem o evento novo que começou E não é mais super super novo assim né, mas é um evento novinho aqui, que é um Brawl 8 É um negócio interessante, eu coloquei meus sonhos no level 80 ok pessoal, então logo logo vou estar trazendo vídeos com ele Quero trazer vídeos com o Queen também né, estou gravando plays com ele E nós temos também galera, uma lojinha de barrinhas de ouro, ou seja, a gente vai estar ganhando barrinhas de ouro no evento E vamos poder estar trocando nessa lojinha aqui por fragmentos de personagens, infelizmente É só de personagens da lojinha ok, não tem personagens lendários, se tivesse seria bem legal pegar pelo menos alguns fragmentosinhos Não que fossem muitos né, mas alguma pequena quantidade de fragmentos de personagens lendários Para que a gente pudesse upar nossos personagens lendários, mas infelizmente eles não deram essa possibilidade para a gente Eu vou pegar uns fragmentos aqui do lendário bug né, pelo menos esse lendário eu posso pegar Porque aí o meu vai para o level 100 daqui a pouco Mas é isso galera, a lojinha é legal, eu vou pegar também muita orb de boost 2 aqui ok, porque eu estou com muito pouca Eu estou até com pouca dessas caveirinhas de boost 1 também, eu vou pegar, vou tentar pegar, vou jogar ranqueada Para coletar tudo isso com vocês ok, mas vamos ver se eu vou upar o bug Bug, o bug, meu bug está 98, 99, falta só um level agora para ir para o level 100 Mas vamos embora falar um pouco aqui sobre os banners ok, primeiramente Rui, você vai gastar no Albert, no King? Bom, eu já gastei 750 gemas em busca do King e do Queen E eu estava analisando se compensava eu gastar um pouquinho mais para tentar pegar o King E como eu falei para vocês, até o final do mês, até o banner sair Eu vou tentar gastar mais 200 a 250 no Albert e no King para ver se eu consigo pegar pelo menos uma cópia dele E se no processo eu pego mais cópias do Queen seria bem interessante Ah Rui, vale tudo isso mesmo, é porque eu queria muito uma versão do King na minha conta Ok pessoal, eu acho ele muito da hora, é um personagem que está extremamente forte no jogo Fora ele ser muito legal e divertido né Então compensa muito você ter ele na sua conta Porém eu fiquei muito na dúvida quando um dos banners que chegaram aqui chegou né Nossa, que redundância Que é esse banner aqui galera, o banner da campanha Fall 2023 Que é um banner no qual você vai gastar 200 gemas e ganhar 2 personagens garantidos Mais um lendário garantido, isso mesmo E um desses lendários pode ser o Garp Rui, mas por que o Garp? O Garp é um personagem antigaço É galera, ele é antigo, mas ele recebeu um buff recentemente Que deixou ele muito mais poderoso do que ele era Então ele está bem legal, está bem forte E se eu tivesse duas cópias dele, eu poderia botar ele no 80 e já utilizar Porém, o que é que esse banner aqui indica pessoal Esse banner ele diz que você vai ter uma puxada grátis, vai ter uma puxada de 50 E na última você vai ganhar um free thread garantido, ok Isso mesmo, vai ser um dos personagens principais do banner Porém o banner tem de principal o Dom Xinjal, o Silver's Rayle, o Garp O Pedro, o Ryogoro e o Jesus Burgers, ok Então na última puxada você vai ganhar algum desses A chance de vir o Garp não é alta, ok pessoal E tem outros personagens dos quais eu não queria Então eu não acho que compense eu gastar aqui Almejando pegar só o Garp Porque eu posso pegar algum desses outros personagens aqui, ok Então se vocês querem muito upar o Garp de vocês Querem muito ter um Garp jovem forte nas suas contas Esse banner é um banner interessante pessoal Porém, lembrem-se que é arriscado Não é certeza, ah, eu vou puxar e vou pegar o Garp jovem Vou jogar com ele, não, não é certeza Vocês vão ter uma probabilidade de conseguir esse personagem Que realmente ele tá bem forte E é muito da hora, né galera O Garp é muito massa, ele recentemente no mangá Demonstrou o poder dele velho, muito absurdo Então eu espero sim por uma nova versão do Garp no jogo Isso vai ser insano Mas enquanto isso a gente joga com esse daqui Mas ele já em si já é muito forte Então se vocês forem gastar, muito boa sorte Eu pensei muito bem em gastar aqui Mas não vou gastar essas 200 aqui Eu vou gastar no Albert mesmo Outro banner que chegou aqui É o banner dos revolucionários Ok, no qual vocês vão gastar 220 gemas Mais caro do que no outro banner lá Pra garantir o revolucionário novo aqui Eu não sei se ele tá forte Ok pessoal, eu olhei as strikes dele Não achei grande coisa não Até as skills dele eu achei bem bosta Mas eu vi um pessoal comentando que ele tá legal Não sei se é meme, se não Mas eu não gostei muito do Hack não Eu espero que o próximo revolucionário que venha Seja mais interessante Seja um personagem mais legal É, mas o Hack tá aí, né Se vocês são fãs dele Podem tá gastando aí pra tá pegando esse personagem É mais um revolucionário pro jogo, né Temos poucos personagens do Exército Revolucionário Tem Vankov, tem alguns Sabos Tem a Koala Eu não sei se o Bartolomeu Kuma Que tá no jogo se enquadra Dentro dos personagens revolucionários Eu não lembro se tem mais algum Se tiver, deixa aí nos comentários Mas são muito poucos que a gente tem No jogo é legal tá trazendo novos personagens dessa classe Porém, seria legal trazer personagens de maior relevância Ok, isso mesmo seria mais interessante Mas tá aí O Hack tá no jogo Se vocês querem pegar o Rei dos Karatas Tritões aí Eu prefiro o Jinbe Podem pegar ele E o último banner que a gente ia falar aqui com vocês Galera, é o banner de Zou Ok, que é o banner que chegou Nessa madrugada No qual é um banner que vai vir personagens apenas de Zou E Wally Cake Com prioridade, ok No qual você vai ganhar pedrinhas douradas 50 pedrinhas Isso é bem interessante pra vocês que não passam os personagens Ok, e vocês vão gastar também 200 gemas Pra tá conseguindo esses personagens Porém, galera, vocês vão ter um 4 estrelas garantido E na última puxada vocês vão ganhar um lendário garantido Porém, se vocês olharem aqui Quais são os lendários que tem nesse banner Bom, a Brulee Ela é lojinha, se eu não me engano Eu não lembro se a Brulee Ela é festival Mas se for festival Não gosto muito da Brulee Aí tem o Cracker Que eu acho um festival super legal Muito da hora Eu queria o Cracker na minha conta Aí tem o Judge Que eu não acho tão legal É festival também Aí tem o Wally Cake Nami Eu sei que é festival O Wally Cake Brook Também é festival, ok É festival? É isso mesmo É o da guitarra Aí tem o Sanji De Wally Cake Que também é festival, ok E tem o Charlotte Katakuri Super Humano Os dois Katakuri Tem a Big Mom Isso tudo festival, ok Aí tem o Oven Oven, se eu não me engano Não é festival É Step Up Aí tem o Pedro Que é Step Up Tem a Purim O Jinbe É A outra Puri O Cat Viper Dog Storm Aí aqui embaixo, galera São personagens que não são Os lendários, né Então, nossa, cara Então a Brulee É mesmo Um bom de festival Então aqui é bom de festival Até a Big Mom Se eu não me engano Não é isso? É Até a Big Mom Pirate Charlotte Lin Lin É festival E daqui pra baixo Não é mais festival Tem uma gama muito alta De personagens Que podem vir na última puxada Eu acho que se fosse garantido Um Cracker Ou você escolher Entre um desses Eu escolheria Aí eu poderia até puxar, né Porque eu pegaria As 50 pedrinhas Que são boas Pra eu pra meu Lufinica E garantiria um Cracker Na minha conta Mas fora isso Eu não acho que compense Tanto assim Eu estar gastando É legal porque tem O Katakuri V2 Aqui pra vocês pegarem, ok Que é o super humano Sem camisa E também tem o Katakuri V1 Que foi um personagem Que recebeu o buff Junto com o Garp E tá bem melhor Não tá um negócio absurdo Ah, o Katakuri tá muito forte Mas ele tá bem melhor Do que anteriormente Ok, pessoal Então esse vídeo Era mais pra trazer Esse recap Dos banners atuais Queria estar falando Pra vocês Os banners que chegaram Estava sentindo falta De trazer vídeos Aqui pra vocês E achei interessante O fato de poder trazer Um vídeo Com três banners diferentes Chegaram no jogo Entre eles Eu vou preferir Continuar estar gastando No King mesmo Eu acho mais interessante Mas lembrando que Ainda estamos aí No comecinho do mês E tem vários dias ainda Pro banner do King 19 dias Quase 20 dias Pro banner do King E do Queen Saírem do jogo Então provavelmente Deve vir mais um Ou dois banners Bem legais aí Antes desse banner sair Por isso que eu vou Juntar mais umas geminhas Vai que vem algum banner Interessante Algum personagem legal A parte 2 Da campanha dos revolucionários Vem um personagem interessante Vai que vem um cara azul E ele é forte Imagina O cara azul é muito top Galera O cara azul é muito massa Mas era isso Que eu queria trazer Pra vocês Ok pessoal Muito obrigado A todos que ficaram até aqui Se vocês sumonaram Algum desses banners Deixa aí nos comentários Pra galera Tirar as dúvidas deles Ah eu queria saber Como foi a puxada No banner do Do revolucionário Se deu sorte E tal É bom Vocês vão dando Esse próprio feedback Um pro outro Aí nos comentários Sobre os banners Que vocês forem puxando Ok pessoal Mas galera No geral é isso Muito obrigado A todos que ficaram até aqui Até a próxima Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Valeu Falou Fui Fui